Música Senana Guzmão promete-se a reestrutura Polícia Científica e Investigação Criminal tamba serviço la profissional. Primeiro Ministro Kerala Senana Guzmão-Hateten a reestrutura samba Polícia Científica e Investigação Criminal Governo da Senana Guzmão-Hateten a reestrutura Polícia Científica e Investigação Criminal tamba lá a todo dia o integridade no profissionalismo. Consolida a paz e a segurança necessárias para o desenvolvimento nacional onde garante direitos e liberdades não garantias fundamentais para os cidadãos. Turcê foi governo durante a instituição Polícia Nacional Timor-Leste serviço la balanço, tamba nem se reforma na reestrutura la lais Serviço Nacional Inteligência e de Garanta Serviço e Integridade. A defalima rola lais, processo ilegal de aposentação forçada na B, afeta agentes PNT e Alibara Cteves. Reforma na reestrutura da lais quedas, Serviço Nacional da Inteligência a doela grande voz e integridade no profissionalismo. Foi alerta para agentes o todo PNTL e na beba a jura de servir partido Ida. A torcida renuncia-te a balaços da jura mendoné ou então saiam-se PNTL. Enquanto membro do Governo Constitucional da CNB Simona Posse, Hamutuk Hatnullu-Ressin-Rito, composto do Rousse-Ministro Nain Ruanulo, Vice-Ministro Sanur Resin-Rua, no Secretário-Estado Sanur Resin-Lima. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GEMEN.